e como já se aperceberam como já se aperceberam hoje a temática vai ter que ser todo o terreno mas não seja por esta cara mais que reconhecida mas também pelo entorno dele próprio que traz só referências ao todo o terreno como já perceberam tenho comigo o campeão dos campeões dos veteranos já vamos perceber essa nomeação Carlos Silva que está de regresso às entrevistas de 16 válvulas ele que vem numa missão dupla hoje que foi por isso que foi convidado para nos falar um pouco das novidades para o Lama ele será a pessoa indicada para nos falar do time para o Lama 2022 mas também porque temos aqui uma data para assinalar quase da minha idade vamos falar disso em atividade a brincar obviamente tenho um bocadinho mais de anos mas efetivamente são quase tantos anos que eu tenho de vida como ele tem de carreira e por isso há aqui a assinalar esse número brilhante só vou dizer os números mais à frente mas sem demoras Carlos mandar-te um abraço mais uma vez agradecer a simpatia a disponibilidade e a vontade de conversar connosco estou aqui no 16 válvulas e é inevitável que eu te faça uma pergunta em que vamos falar pouco do problema mas vamos falar muito do Carlos Silva que todos nós conhecemos e reconhecemos e eu começava por te perguntar qual vai ser primeiro que tudo a tua vida no todo o terreno em 2022 e também como é que vai ser a problema em 2022 tão simples como isso depois o resto já vamos falar entre os dois bem-vindo Carlos boa noite muito obrigado Gonçalo é sempre um prazer e uma honra poder falar convosco e colaborar com os 16 válvulas partilhar muito do nosso gosto comum pelas corridas de automóveis hoje especificamente ou um pouco mais sobre sobre todo o terreno mas também sobre os ralis que é uma vertente nova na Prolama mas que começa a ganhar também uma expressão muito importante para nós e obviamente que o ano vai ser preenchido já percebemos todos que os calendários estão um pouco mais condensados existe no meio do ano digamos que uma paragem demasiado longa e isso faz com que as equipas tenham que ter aqui um trabalho extra em duas em duas digamos em duas temporadas distintas ou duas meias temporadas temos agora este arranque que vamos ter depois vamos fazer um interregno que eu considero um pouco grande demais e iremos regressar só no último fim de semana de setembro então aí para um final condensado e só para duas provas por aquilo que nós tivemos a ver Reguengues e Porto Alegre depois da pausa do verão creio e está agendado que teremos também a estreia da Baixa do Norte portanto iremos regressar no final de setembro para três corridas e nós enquanto Prolama e falavas-me há pouco para também falar um pouco do projeto da Prolama iremos também embarcar o campeonato de Espanha com um dos nossos pilotos e obviamente que cruzar os dois calendários um com o outro nem sempre é fácil o ano passado já não o foi e este ano até parece um pouco mais um pouco mais difícil mas pronto nós estamos preparados para estes desafios faz parte faz parte do nosso ADN estarmos presentes em várias competições em competições diferentes é muito importante para Prolama estar presente em Espanha é um mercado é um mercado muito interessante que está a crescer o campeonato espanhol ao contrário do que se diz está a começar na minha opinião está a começar a mostrar alguma vitalidade obviamente que nós sabemos que temos o campeonato que temos temos sem dúvida o melhor campeonato todo terreno da Europa para não irmos mais longe nem queremos ir por aí mas em termos europeus temos um campeonato fantástico e prevê-se para 2022 mais uma afirmação ainda maior do que é o nosso campeonato mas o campeonato de Espanha de rallys todo terreno está a ganhar realmente um Elan bastante superior ao que tinha eu fiz o campeonato todo o ano passado em Espanha e não tem realmente a qualidade das nossas provas tem uma filosofia diferente de fazer as corridas de todo terreno se calhar até um pouco mais de todo terreno que as nossas e depois isso é discutível há pilotos que gostam mais há equipas que gostam menos mas eu creio que o todo terreno em Espanha vai fazer uma vai ter uma fase ascendente portanto respondendo respondendo diretamente ao que me estavas a dizer nós iremos ter uma participação muito forte no campeonato nacional com vários projetos começando por o projeto da For Ranger do Francisco Barreto que no final da época estreou este carro e este ano sim será digamos o ano 1 o ano passado tivemos ali uma primeira abordagem em que o Francisco foi tentando adaptar-se a este novo carro e este ano será o nosso ano 1 no campeonato nacional T1 vai estar ao lado dele exatamente essa é a primeira digamos já praticamente todas as pessoas sabem que isso irá acontecer o próprio já o referiu mas esse é o primeiro envolvimento que eu vou ter com o Francisco Barreto em todo o campeonato nacional iremos ter a evolução também do Jorginho Pedroso nosso campeão T2 de 2019 e 2020 e 2021 iremos ter o Jorginho a fazer digamos que um upgrade à sua carreira e irá passar por um carro superior irá pilotar uma Nissan Navarra Overdrive pela decisão da equipa será irá participar no agrupamento T8 para nós é importante termos vários pilotos a disputar campeonatos distintos teremos também o Julio Mourão que com o seu renome é grande proto irá fazer sem dúvida as duas corridas do troféu Grande Lago Alqueva e poderá vir a fazer ainda mais uma ou duas em Portugal é a intenção dele fazer um programa pelo menos de quatro provas de todo terreno durante a época de 2022 e o Fernando Barreiros que para além de fazer o campeonato de Espanha tem um enfoque muito grande no campeonato espanhol por interesses de patrocinadores irá fazer todo o campeonato de Espanha e a taça ibérica irá repetir o calendário da taça ibérica neste momento ainda em possibilidade em equação ele também fazer o campeonato nacional em Portugal se bem que há ali provas com datas como falávamos há pouco muito próximas e coincidentes muito próximas e isso vai fazer com que ele não consiga provavelmente com o mesmo carro disputar os dois campeonatos mas esse é um estudo que está a ser feito na possibilidade de termos realmente um carro T2 a disputar o campeonato de Espanha e o campeonato português e depois a outra vertente que falávamos há pouco na verdade dos rallies que iremos este ano dar digamos também um passo à frente para além do projeto do Ricardo Sousa que tem vindo a fazer a sua carreira muito sustentadamente com uma evolução muito significativa é um projeto que obviamente por todas as ligações e mais alguma nos dá um prazer muito grande de apoiar o Ricardo irá voltar a fazer o troféu Peugeot ok o Rally Cup que estamos estamos neste momento também a tentar ultimar juntar as competições necessárias para continuar a lutar pelo campeonato das duas rodas motrizes o carro é muito competitivo no campeonato de Portugal duas rodas motrizes e portanto o Ricardo irá irá estar focado nas duas competições troféu a Copa Peugeot e o campeonato nacional duas rodas motrizes este ano também uma quase uma notícia de última hora iremos receber um piloto para o novo troféu Toyota e portanto a equipa irá irá dar um passo à frente em termos de Rallys e passaremos a assistir dois carros no campeonato de Rallys e nos respectivos troféus troféu Peugeot e o novo e esperamos nós muito competitivo troféu Toyota e não se pode anunciar nem a nacionalidade nem quem é o piloto nada disso ainda haverá o seu tempo próprio para essa situação não as coisas estão estão perfeitamente definidas mas eu vou-se deixar que o piloto apresente primeiro o seu projeto e para ser ele digamos que a lançar o seu projeto não nos cabe a nós também português ou espanhol vamos dizer as coisas não é um piloto português sim um piloto português ok vamos ficar muito atentos a essa situação no meio disso tudo o teu companheiro braço de direito de muitos anos e naturalmente elemento fundador da Prolama Rui Sousa vai estar a dar-te apoio vai ficar do lado de fora a gozar o espetáculo ou vamos contar com ele também para alguma atividade não claro que sim há pouco no desenvolver da minha explicação do nosso ano passou-me por explicar também um pouco a posição do Rui todos nós que estamos ligados ao desporto automóvel sabemos que as coisas não correram muito e não correram muito bem para nós nomeadamente para o Rui no Rally de Lisboa e deixou algumas marcas que têm vindo a ser develadas o Rui está numa fase final da sua recuperação eu creio que ele estará já muito empenhado em estar com a equipa já no início do ano não já com toda a sua liberdade de movimentos mas irá estar já com a equipa em Peja na nossa primeira saída mas obviamente que a partir de meio do ano nós acreditamos que o Rui esteja a 100% não só para exerir a equipa como bem faz também com os projetos que ainda alimentamos para ainda continuarmos a desenvolver a nossa carreira e logicamente que este foi só foi só só um entrave na ligação que temos e no trabalho que temos vindo a desenvolver uma neutralização exatamente portanto esperam-se novidades breves para anunciar também para o Rui Sousa que neste momento a principal novidade é que ele realmente está numa fase já muito final da sua recuperação já conduz já faz a sua vida normal e portanto dentro em breve o teremos aí com certeza num carro de competição ou em competição ou em testes iremos com certeza vê-lo muito brevemente de novo a fazer aquilo que ele tanto gosta Ficam desde já aqui os votos de uma rápida recuperação Rui Sousa que nos faz falta como naturalmente todos devem imaginar à competição e à Prolama ficam os votos de uma pronta recuperação e queremos tê-lo de novo no nosso convívio e portanto ficam aqui as boas melhoras Muito bem fica feita a ponte aqui Carlos para falarmos de ti falarmos um bocadinho de ti faça o que aponte podemos dizer assim perguntando-te além do projeto que falávamos da For Rancher onde vai estar de facto ao lado do Francisco pergunto-te o que é que vais fazer além dessas situações todas não vais ter sossego imagino há por aí passeios que são tradições da Prolama há toda uma série de situações que eu gostava que nos explicasses o que vais fazer para depois falarmos então da tal situação do aniversário Ok sobre sobre o projeto meu de competição para 2022 eu tinha-te dito quando preparávamos este trabalho que no dia anterior ou seja ontem teríamos aqui algumas novidades e elas acabaram por acontecer e tem a ver com um envolvimento que eu não estava à espera mas que o convite surgiu e foram pesadas as situações no prato da balança e eu não consegui dizer que não estamos a falar de um amigo estamos a falar de um piloto que é um piloto tradicional da casa nos últimos tempos tenho abraçado outros projetos mas a determinada altura lembrou-se de mim e endereçou-me o convite o que eu desde já agradeço sem desvendar ainda o que é embora poderá haver já alguns ouvintes que já saibam da situação mas o Edgar Condesse do time com Silcar ontem à noite acabámos por acertar o projeto de fazer o campeonato da Europa com também Ford Ranger mas Diesel da equipa da PRK que é onde ele tem corrido nos últimos anos portanto não consegui vais entrar na equipa rival vamos dizer assim não há rivalidade são todos amigos é rivalidade só a partir do momento que o cronómetro começa a contar é assim não é? Claro que sim não é mas é um projeto é um projeto que é interessante porque também para nós enquanto equipa é muito importante perceber as realidades das outras equipas tu percebes que durante o fim de semana de competição o trabalho é tão intenso dentro das nossas portas que nós não temos tempo de perceber como é que os outros trabalham e isso é uma das lacunas que nós sentimos nós fazemos o trabalho como sabemos e achamos que fazemos bem e os títulos que temos conseguido enquanto equipa são demonstrativos de que realmente o trabalho é bem feito mas o nosso horizonte está dentro das nossas balizas e portanto este aproximar uma outra equipa e perceber como é que a outra equipa trabalha para mim e para a Prolama pode ser importante percebermos ali se há realmente uma grande diferença na forma de trabalhar ou se as coisas são muito similares o objetivo é com certeza o mesmo estamos todos na competição para fazer o nosso melhor resultado e o melhor resultado é vencer e queremos todos vencer agora a forma de o conseguir pode ser diferente e esse desafio também por aí é aliciante não só por ir navegar um piloto que eu conheço há muitos anos e que tenho um respeito muito grande um carinho muito grande e reconheço no Edgar grandes capacidades e eu recordo sempre que o Edgar tem um pouco vem um pouco da minha filosofia da competição o Edgar começou digamos com um projeto de navegador foi navegador durante alguns anos e depois tornou-se um piloto e com os anos tem-se tornado um piloto de referência e um piloto que muitos espectadores gostam de ver passar um piloto com alguma espectacularidade portanto eu estou muito curioso de fazer esta experiência com o Edgar era uma participação que estava prevista há muito tempo o Edgar esteve com a Prolama seguidos cerca de 12 13 anos a competir conosco e inclusive tivemos a partida de uma vaja de Aragón os dois que acabámos por desistir após o Prol apenas fiz o Prol com ele portanto a ligação que tem com o Edgar resume-se a 10 km portanto desta vez eu acredito que vamos mais longe e que iremos fazer o europeu nesse caso não percebi fazer o campeonato europeu é assim que eu entendo com a Forranger para fazer o campeonato da Europa poderá haver uma corrida que não possamos fazer porque temos a vaja de Lollé em cima da vaja da Grécia portanto isso está em estudo o Edgar irá estudar uma solução porque eu tenho compromisso com o Francisco e digamos que o projeto principal é o campeonato nacional portanto eu irei estar em Lollé com o Francisco e nesse mesmo fim de semana existe a vaja da Grécia portanto o Edgar irá encontrar uma solução para estar na Grécia ou não e depois continuarmos o resto do campeonato e essa opção é sempre em detrimento do campeonato europeu portanto tu tens o compromisso com o Francisco é assim que eu entendo e portanto nunca seria ao contrário é pedidos ao Francisco olha deixa-me fazer o europeu na Grécia e depois o Francisco arranja outro navegador exatamente o que foi o projeto inicial foi assumido dessa forma e portanto essa é digamos que a nossa prioridade o nosso objetivo número um é estar com o Francisco durante todo o campeonato nacional depois surgiu então o convite para o europeu com o Edgar e obviamente temos ali uma data coincidente que tem que ser torneada iremos ver como é que isso irá ser feito portanto isto em termos do terreno já nos deixa já nos deixa aqui um leque muito grande de corridas e um leque muito grande de fins de semana ocupados mas pronto pois existe como tu dizias e bem sempre mais umas coisas apareceu agora aqui um convite de última hora para fazer o Rally das Camélias num clássico é uma coisa que acho muito interessante foi um convite que eu recebi do meu primeiro mecânico o primeiro mecânico que fez o meu primeiro OMM decidiu agora fazer uns rallies digamos num espírito mais de lazer e veio-me convidar tens que fazer o Rally das Camélias nunca fizeste uma corrida comigo vais fazer o Rally das Camélias comigo e eu acedi com muito gosto é mais um projeto depois temos como disseste bem o passeio vários passeios mas um passeio da Prolama de todo terreno para aberto a toda a gente quem se quiser inscrever que fazemos todos os anos de máfra para reguengas de Monsaraj digamos que a ligação transversal do nosso país da costa até praticamente à fronteira espanhola então tem um passeio de dois dias e meio um passeio muito bem estruturado com muita cultura com a gastronomia com um tema todos os anos um tema diferente este ano com as danças e cantares juntar o folclore digamos saloio ao canto alentejano portanto vai ser um passeio temático muito interessante e depois todas as outras atividades que eu já há muitos anos que vou fazendo como participação e colaborando no projeto de segurança do Rally de Portugal como Carro 00 também a formação de karting que todos os anos onde sou monitor em Leiria da Federação ACP pelo ACP um projeto que me dá um gosto especial de poder ter crianças dos 7 aos 13 anos a aprender os primeiros passos desta modalidade nós temos uma carência muito grande de pilotos jovens e este é um trabalho que me dá um enorme gosto porque conseguimos passar tudo aquilo que aprendemos durante os tais anos que tu não quiseste revelar e já são muitos toda essa dinâmica que conseguimos ir desenvolvendo durante estes anos todos e tudo aquilo que nós sabemos conseguimos pôr ao serviço dos meninos dos jovens das meninas é muito interessante e dá-me um gosto muito grande ao fim perceber que as crianças que chegavam ali e que se assustavam com o trabalhar do kart no último dia fazem corridas com uma lealdade muito grande com um espírito competitivo muitíssimo grande e com muita segurança que é sempre a nossa palavra mais falada durante aquela semana de férias para eles para nós de muito trabalho mas pronto todas estas atividades como deves calcular me deixam aqui poucos fins de semana de livros mas quando nós fazemos as coisas que gostamos é muito difícil depois dizer que não em casa já estão avisados que não vão ver nos próximos tempos portanto só durante a semana ali um bocadinho porque fins de semana é para esquecer há de ter sempre qualquer coisa para fazer exatamente nesta fase as coisas tornam-se mais fácil porque as crianças já não são crianças já são grandes e portanto já não nos acompanham e portanto estamos um pouco mais libertos para isso mas já tiveram tempo de se habituar e agora sim vamos desvendar o número há 40 anos que faz parte da tua vida não dar sossego ao fim de semana não é verdade? portanto já tiveram tempo já de se adaptar será assim ou não Carlos? é verdade este ano vamos assinalar um efeméride para mim muito importante daí também o aceitar tantos projetos para este ano também tem a ver com isso temos aí amigos nossos a desenvolver um logo especial para os meus 40 anos e eu vou fazer muito orgulho em passeá-lo durante estas competições todas claro são 40 anos que eu diria mais até são 42 eu quando digo 40 anos são 40 anos de licença desportiva eu comecei em 1980 numa equipa de rallies num amigo meu infelizmente já desaparecido que me convidou para ir com ele aos rallies o que é que eu fazia? nada mais limpar o parabrisas e acartar os pneus levava os pneus trazia os pneus limpava o vidro limpava os faróis era o trabalho que eu fazia portanto são 42 anos nesta disciplina ligado aos carros no desporto automóvel ligado aos carros que depois a determinada altura teve uma passagem de volante pelos cartes também por alguns rallies regionais ainda cheguei a fazer duas ou três corridas de motocross pirata que é uma coisa que não se pode dizer era pirata não se pode dizer mas naquela naquela altura as corridas eram assim as corridas de festas nas aldeias todas tinham uma corrida de motocross em que nós participávamos com a nossa moto que tínhamos em casa era a que havia era aquela com que participávamos algumas quedas alguns acidentes portanto tudo isso faz parte do processo da grande afirmação do gosto e da paixão que surgiu pelos motores do desporto motorizado pelos automóveis que dura a estes 40 anos de licença desportiva é isso que eu te ia perguntar e podemos arredondar as contas para os 40 para não dar com os recursos vamos talvez perguntar-te e acho que é uma questão fácil de perguntar se há 40 anos que estávamos a falar imaginaste alguma vez que chegarias onde chegaste e aquilo que ainda vais conquistar Carlos ou nunca nos teus sonhos percebeste que as coisas poderiam chegar a este lado porque há quem diga quando o homem sonha que a obra aparece e nasce e portanto as coisas vão surgindo naturalmente e era isso que eu te ia perguntar voltando 40 anos no tempo se alguma vez imaginaste que irias chegar ou não chegaste é muito curiosa a tua pergunta é muito curiosa quando fizemos quando eu comemorei os 30 anos também fizemos uma pequena ação organizada pelo meu grande amigo e colega de equipa parceiro destas aventuras e desta viagem o Rui o Rui nessa altura organizou uma corrida de cartas e convidou uma série de amigos meus que correram comigo de cartas e um canal de televisão esteve a cobrir o evento e o jornalista fez-me precisamente essa pergunta se eu alguma vez pensava chegar até ali aos 30 e eu respondi-lhe o mesmo que vou responder hoje claramente pensei chegar até aqui e já houve tentativas de parar mas são só tentativas porque depois não se concretizam portanto eu sempre pensei chegar até aqui e ter uma vida ligada à modalidade que eu escolhi eu enquanto jovem e no desporto escolar fiz várias disciplinas com algum sucesso eu pratiquei esgrima que não é uma modalidade muito conhecida depois pratiquei handball federado onde até achava que tinha algum jeito e até cheguei ainda a campeão de júnior e tal portanto fiz outras modalidades mas a determinada altura os automóveis ficaram presentes na minha vida de tal forma que um pouco até contra a família eu acabei por enversar-me numa vida profissional ligada aos automóveis quando a família aqui em casa dedicava-se às indústrias das madeiras portanto eu acabei por sair completamente da zona de conforto e sair fora da caixa como se diz hoje para estar ligado aos automóveis porque o que eu a minha paixão era realmente os automóveis as corridas o automóvel em si e isso levou-me a responder-te a ti diretamente dizendo não, não eu sempre pensei chegar até aqui agora claro que provavelmente o que eu não esperava era conseguir ter uma carreira de sucesso que eu considero isso temos momentos atravessamos momentos menos bons mas tenho um salto que eu considero muito positivo em termos de sucesso desportivo de bons resultados e isso eu provavelmente não esperaria e também não esperaria que essa carreira virasse uma carreira de navegador eu digo sempre meio a brincar até acho que já te referi a ti e isso eu a determinada altura tinha a mania que era piloto e portanto houve alguém que viu em mim aquilo que eu nunca tinha visto e esse alguém chama-se António Baiona foi o meu primeiro piloto que me desafiou para ser navegador dele e as coisas correram de tal forma bem esse ano conquistei logo o meu primeiro título mas numa história também curiosa a minha primeira nota que eu nunca tinha sido navegador e eu estriei-me com o António Baiona no Rally RTP em Mortágua e a minha primeira nota foi realmente simbólica do sucesso que eu ia ter na carreira porque a minha primeira a primeira vez que eu deditei uma nota ao António foi para o Cito Errado portanto as coisas tinham tudo para dar certo e foi Oh Carlos e é inevitável perguntar em toda esta vida ligada à competição há alguma atitude ou alguma questão que arrependas de uma decisão que tomaste nomeadamente a questão de poderes parar e teres uma vida mais tranquila com a família etc e teres dito que não eu quero continuar nos carros por exemplo ou essa não era das mais difíceis das decisões tomadas não essa decisão houve um momento da minha vida que essa decisão esteve equacionada com uma força muito grande e eu para as pessoas que estão ao meu lado o Rui sabia disso soube da situação e viveu digamos que aquelas duas últimas corridas que eu achava que iam ser as duas últimas corridas não foi um processo realmente muito fácil de gerir e eu a determinada altura desse processo e estamos a falar ali de um espaço temporal de dois, três meses em que isto passeou na minha cabeça eu durante esse tempo consegui perceber que estava a fazer a escolha errada e que eu poderia ter outro caminho quem sabe ou seria com certeza uma coisa diferente mas que me iria faltar algo que me dava o apoio e a serenidade necessária que eu precisava para continuar a minha vida fosse ela qual fosse portanto a determinada altura quando isso aconteceu a decisão de parar abrandou e reverteu-se numa força ainda maior e essa força ainda maior deu num apoio maior ao problema deu num apoio maior ao Rui que tinha ali um peso muito grande com a equipa e deu num título nacional absoluto num projeto internacional dois anos depois num campeonato do mundo em 2008 deu numa série de coisas sempre para melhor portanto digamos que aquilo que eu senti como necessidade de parar transformou-se numa força interior que me levou a dedicar-me ainda mais e trazer-nos até aqui Oh Carlos e o que é que falta? Foi isso que eu te perguntei atrás se já alguma vez imaginaste chegar onde chegavas mas o que é que ainda falta? Carlos é os 50? Não sei eu a partir desta altura não vou colocar nem balizas nem barreiras nem nem digamos que pôr uma meta de até atingir para parar eu ainda ontem disse isso numa conversa que estava a ter com o Edgar Condense como referi há pouco no dia que eu desistir de uma corrida e não sentir frustrado não sentir frustração não ficar chateado aí está a altura de me ir embora mas neste momento eu quando desisto fico muito aborrecido portanto não é a altura ainda de parar agora não vou pôr aqui limites se me perguntaste se eu gostaria de continuar mais tempo obviamente que sim mas percebemos que a idade também vai passando e tu vais chegar a um ponto em que o físico já não corresponde ou não corresponderá os carros hoje estes carros mais evoluídos já são carros muito exigentes e exigem fisicamente um pouco mais de nós embora sendo navegador mas continuamos a ter uma exigência física grande que eu estou este ano a apostar também forte nessa direção há algum tempo atrás tive que o fazer fazer uma interrupção aí por causa de um acidente que nos trancou aqui algum trabalho físico mas está tudo resolvido este ano vamos apostar num tratamento físico também adequado ao trabalho que vamos fazer e eu acredito que enquanto a saúde nos permitir enquanto me senti com força e enquanto não enquanto me der esta adrenalina de dizer desistir que chatice temos que voltar para a próxima mais fortes enquanto isso acontecer eu não vou pôr barreiras não consigo dizer mesmo cá em casa não consigo dizer isso quando é que vais terminar não sei não sei mas vamos pensando e vamos montando projeto ano a ano não devemos também estar aqui a dizer ah eu quero chegar aos 50 anos de carreira não não é nada disso nós vamos montando agora projetos ano a ano e vamos vendo o que é que a evolução da competição nos vai dar a própria evolução da competição como nós conhecemos se vai continuar desta forma ou não poderá haver algumas mutações na forma de competir que nos para os mais antigos na modalidade possa vir a trazer algum desencanto para já as coisas mantêm-se num bom nível e enquanto estivermos neste bom nível vamos continuar uma pergunta óbvia que poderia ser fácil de colocar se estivéssemos no outro órgão de comunicação era pedir-te 40 nomes destes 40 anos que tivessem sido importantes na tua carreira não temos forma disso o tempo aqui está a contar eu pedia-te e estas dúvidas já sabes são sempre difíceis de sem termos combinado nada de me conseguires estes nomes mas eu pedia-te talvez aqui uma referência dois, três nomes que sejam aqueles que tenham culpa no bom sentido se é que é possível dizer as coisas dessa maneira mas que tenham culpa em 40 anos de carreira e que se não fossem esses três pilares vamos dizer assim as coisas não seriam desta forma seriam diferentes mas também poderiam ser às mesmas nos 40 anos não sei se nos estou a fazer entender Carlos perfeitamente essa frase eu uso muitas vezes quando estou junto com essas pessoas e costumo dizer olha este é mais um dos bons culpados portanto existe realmente na minha carreira cinco ou seis nomes importantes e 40 não não seria e ao contrário até dos meus colegas navegadores eu não tenho assim um espólio tão grande de pilotos com quem andei para poderem numerar 40 eu ao longo da minha carreira de 40 anos de desporto automóvel eu tenho 27, 28 navegador o resto foi feito ao volante nos cards etc mas dentro do todo terreno e depois de se me tornar navegador eu tenho oito salvo erro há poucos dias alguém me perguntava e eu acho que tenho oito pilotos que naveguei portanto todos eles têm a sua importância mas existem com certeza neste percurso de 40 anos eu direi quatro, cinco bons culpados para isto e alguns são já glórias do passado mas que estão no universo de quem está no desporto automóvel e as pessoas gostam às vezes de saber isso e há duas ou três histórias muito rápidas porque eu sei que o tempo vai alongando um dos grandes culpados ou os primeiros dois grandes culpados de eu estar neste desporto e de chegar a este percurso de 40 anos um deles chama-se Rally de Portugal na altura Rally TAP que passava aqui à porta de casa não em trouxe num trado mas em ligação portanto e o ruído dos carros o colorido dos carros os autocolantes dos carros faziam estar o dia do Rally TAP o público o público dos carros exatamente também como tu uma multidão grande, grande, grande sim, mas aqui na entrada de Mafra não havia um setor seletivo não era um troço era uma ligação e eu ficava o dia inteiro sentado numa pedra a ver passar os carros e a apontar o número dos carros que passavam portanto esse é o primeiro toque que faz o apelo para aquele para aquela competição como pessoas tenho a história do meu primeiro patrocinador é algo muito interessante e eu já escrevi várias vezes um dia de vez consigo pôr o tal livro que já foi começado há muitos anos e que está sempre atualizado que se chama António Rodrigues um grande piloto de Guimarães campeoníssimo de velocidade de rallies o António Rodrigues tinha uma empresa terá cumprido o aniversário agora há poucos dias há poucos dias exatamente e depois parabéns para ele exatamente o António Rodrigues eu quando decidi começar nos cartes comprei o cart e depois era preciso apoio e patrocinadores e o que é que eu fiz agarrei no jornal no volante e no motor e tirei uma lista de nomes das empresas que eu patrocinava os carros das corridas e na altura não via internet e fui às páginas amarelas retirei as moradas e fiz para aí umas 50 cartas escrita numa velha Olivetti que eu tinha mandei aquelas cartas todas dessas 50 digo sempre o número não é exato mas eu terei recebido 10 respostas e dessas 10 respostas 9 diziam pá muito engraçado o projeto é muito muito bem feito pá este ano já não dá o orçamento o ano está fechado mas no ano que vem contacto-nos de novo e numa das cartas que eu abri vinha um cheque de 35 contos isto é qualquer coisa que vocês estamos a falar em 1982 ok 40 anos em 1982 40 contos era 35 era qualquer coisa que eu não consigo hoje transpor para euros porque não tem o valor que tem 35 contos traduzidos em euros eu fiz o campeonato todo de cartas eu alegava não tinha carro próprio eu alegava um carro na Avis para levar o cartas às corridas comprava pneus tudo portanto e esse apoio esse cheque chegou-me da empresa do António Rodrigues portanto é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial por tudo o que representa e é o primeiro grande bom culpado a seguir surgiu um outro que se chama Carlos Bica com a Duriforte que foi o meu segundo grande patrocinador uma grande equipa nos rallies que decidiu apostar num miúdo aqui de Mafra que ninguém conhecia e que me dá o grande impulso dá-me a conhecer pessoas preparadores nessa altura conheci o José Barata conheci o Nuno e o Pedro Conceiro que foram digamos que os meus primeiros mentores no karting tudo através da mão do Carlos Bica e que a partir daí as coisas começaram realmente a ser mais fáceis quando dou o salto para o todo terreno é o Carlos Bica que ainda me apoia os primeiros do EMMs e obviamente que tem um carinho muito grande uma amizade muito grande com o Carlos e com toda a família e com o Jorge com o pai que foi inestudível comigo foram sempre de uma vontade de me ajudar e de um incentivo por vezes não é só o ajudar é o incentivo que eu senti por parte deles e a seguir obviamente que aparecem os pilotos que depois me começaram a pôr no banco do lado direito o primeiro o António Baiona que percebeu que eu podia ajudar e as coisas acabaram por correr bem e depois o Rui que ao fim do meu primeiro ano como navegador a equipa onde eu estava com o António Baiona que era a Mitsubishi Castrol acabou por fechar as portas no final do ano e eu estava ali sem praticamente nada previsto não tinha projeto provavelmente o que iria acontecer era eu ir ressuscitar um dos meus velhos OMM da garagem e continuar a fazer bajas eu ao volante apareceu o Rui que me desafiou para este projeto que felizmente funcionou muitíssimo bem e que chegou até hoje portanto estes são realmente os quatro estou aqui a eleger quatro nomes que são os quatro grandes culpados no bom sentido de eu ter chegado até aqui obviamente que depois existe outras pessoas muitíssimo importantes e eu não quero não quero deixar ninguém de fora é muito difícil mas existe um colega que me faz comigo a tal formação de cartes em Leiria e que é meu parceiro no carro 00 que é o engenheiro Pedro Abogacis da Total que foi um dos patrocinadores da Total e da Elf e que foi um dos grandes patrocinadores que eu e o Rui tivemos sempre ao longo dos anos os diretores com que eu tive nas equipas nas equipas oficiais foram sempre pessoas indecidíveis eu recordo que já passei por três equipas oficiais Mitsubishi Nissan e a Isuzu e isso também me dá digamos que um gosto muito especial poder dizer ok eu já passei em três equipas oficiais e essas pessoas são todas elas muitíssimo importantes para mim e não posso esquecer nunca todos os mecânicos trabalharam para mim eu já trabalhei com centenas de mecânicos em todas as equipas em todas as modalidades e são sempre as pessoas que eu tenho que destacar o trabalho dos mecânicos que não é visível é realmente a parte mais importante de tudo isto e sem eles eu não estaria aqui portanto temos aqui quatro ou cinco nomes de pessoas muito importantes para mim mas depois sem nome nenhum todos os técnicos com quem eu trabalhei são as pessoas que eu realmente considero os bons culpados de eu chegar até aqui e depois ainda por cima esses mecânicos são aqueles que nos dão possibilidade de ter sucesso e de vencer obviamente Carlos última pergunta e um minuto para me responderes porque quem vai fazer a pergunta vai ser tu e eu vou-te lançar esse desafio de te dar a oportunidade de fazeres a ti próprio uma pergunta que ninguém se tenha lembrado de fazer e que era importante e que em 40 anos ninguém se lembrou de a fazer tens um minuto para isso tipo Big Brother dos famosos que é o teu caso famoso és tu responde-me o que é que nunca te perguntaram e que deviam ter perguntado e qual é a resposta tens um minuto é a tua tarefa essa é difícil e é restante claro se fosse fácil se fosse fácil não estavas aqui e é de rasteira sem eu vou-te dizer não é difícil pode parecer e até pode parecer pertencioso da minha parte mas há uma há uma pergunta que nunca ninguém me fez que eu tenho visto ser melhorado nos últimos anos que é durante muitos anos os navegadores não eram não tinham digamos o reconhecimento que merecem porque quando se fala de equipa estamos a falar de um trabalho conjunto uma equipa de futebol quando ganha são todos campeões nacionais ou são todos campeões mundiais tenha jogado mais minutos menos minutos basta terem jogado um minuto num jogo e um jogador de futebol aliás vimos isto este fim de semana com a grande vitória dos nossos jogadores de futsal o treinador teve o discernimento de ter posto o guarda-redes que nunca jogou no último minuto do jogo para se tornar campeão europeu e durante muitos anos os navegadores nunca tiveram o reconhecimento que eu acho que merecem como equipa eu vi várias vezes na FIA eu não estou a falar de Portugal estou a falar a nível mais geral eu lembro-me de ver Julien Graciá navegador de OGE ser distinguido na gala da FIA com um troféu diferente do piloto e isso para mim durante muitos anos custou muito de ver e essa foi uma questão que nunca me colocaram e para mim as coisas estão melhores eu acho que as federações já perceberam que no automobilismo se são duas pessoas as coisas têm que ser perdem todos ganham todos têm que ser distribuídas de forma igual e portanto essa foi a pergunta que nunca me fizeram o que é que eu achava dos navegadores serem distinguidos com prémios diferentes dos pilotos ou serem distintos e eu não estou a falar de exposição quero que isto fique bem claro obviamente nós sabemos que os pilotos terão sempre uma exposição mais apetecível que os navegadores até porque essa é a função deles agora em termos das federações em termos de quem tutela este desporto no final de cada época no final de cada competição o piloto e o navegador devem ser distinguidos de forma igual esta é a pergunta que nunca ninguém me fez muito bem respondi de forma brilhante tarefa superlantada ou tarefa superada enfim parabéns é a única coisa que eu tenho para te dizer obrigado noção espero ter saúde para te acompanhar nos próximos 20 anos portanto quando comemorarmos aqui os 60 portanto quero estar aqui em condições de podermos fazer mas para já todos os parabéns de facto é um marco histórico para o desporto motorizado já não digo que seja na tua vida porque aí se torna-se óbvio mas para o desporto motorizado em Portugal e portanto tenho todo o gosto em receber-te aqui e assinalarmos essa data e agora fica à espera de mais isto não pode ficar por aqui vamos marcando ponto de encontro e encontramos porque não a inveja se Deus quiser se esta história da pandemia vamos deixar a todos e tenho mais algumas novidades em breve para poder desvendar hoje não posso mas eu acredito que para comemorar estes 40 anos temos em carteira mais um projeto diferente de tudo isto que estamos a falar ligado aos automóveis à mesma mas temos um projeto em marcha que eu penso que poderemos desvendar daqui a dois meses que vai servir também para comemorar estes 40 anos do meu percurso eu gosto mais de falar na palavra percurso do que de carreira é um percurso que temos é uma viagem como eu digo sempre com o Rui Sousa nós estamos juntos na viagem e não foi isto que aconteceu que nos vai fazer parar a viagem e para ti tenho para dizer também agora eu te dou os parabéns pelo trabalho que tu fazes ao longo destes anos é muito importante o trabalho as pessoas as pessoas ligam muito à televisão que veio a perder alguma força com as redes sociais nós sabemos que sim mas o trabalho das rádios enquanto rádio nós hoje já estamos a trabalhar numa plataforma acima rádio com imagem mas mesmo enquanto rádio foi um papel muito importante todas as pessoas que se dedicaram à comunicação via rádio para mim têm um lugar especial porque no início tudo isto eu disse que era o Rally Tap que me fascinou e que me trouxe por este percurso todo mas eu ficava de noite inteira a ouvir a descrição trouxe a trouxe carro a carro quem fazia o melhor tempo qual o tempo todo esse universo levou aqui um miúdo com 14, 15 anos que se apaixonasse por este esporte portanto eu tenho um carinho muito especial por todos os profissionais que trabalham na rádio e o teu trabalho em prol do desporto motorizado merece todo o reconhecimento e espero da mesma forma que eu há pouco apelava para o reconhecimento do trabalho dos navegadores espero muito sinceramente que o 16 Vábalas tenha esse reconhecimento brevemente porque o teu trabalho é meritório e o teu trabalho em prol da promoção do desporto de automóvel e gosta-se de falar fala-se muito hoje na promoção mas tu fazes um trabalho fantástico em prol do desporto motorizado e todo esse trabalho tem que ser reconhecido e a tua pessoa merece esse reconhecimento parabéns da minha parte também por o trabalho que tu vais desenvolvendo com muita categoria e é por vós é por vós que o faço apenas isso muito bem Carlos um abraço fico à espera de perceber quantos fins de semana é que não tens ainda atividade onde se vai colocar essa nova vou ficar muito curioso brevemente traz essa novidade muito bem mas já trouxeste muitas vou te dar a possibilidade de falarmos em primeira mão sobre esse projeto se concretizarmos pode haver algum algum entrave mas eu creio que não temos aqui o problema efetivamente das datas as datas podem vir aqui a ter algum peso porque como percebeste as coisas que eu assumi com o Francisco e agora também com o Edgar poderão trancar a possibilidade de fazer esse projeto que era uma coisa que para mim me iria encher de orgulho porque é uma coisa diferente de mantendo o automobilismo como charneira mas é um projeto realmente novo e diferente portanto iremos falar em breve sobre isso vou ficar à espera então olha e parabéns encontramos em Beja se Deus quiser então até beja para assinarmos isso ok grande abraço Carlos obrigado obrigado